Olá, você que se liga aqui no Jornal da Fronteira, município de São José do Cedro, destaque, estou aqui com a secretária de educação, a Simone Trevisol, onde tem vários assuntos muito importantes para a população cedrense, e ela vem tratar com a gente. Primeiramente, muito bom dia, Simone, seja muito bem-vinda ao Jornal da Fronteira. Bom dia, muito obrigada por esse momento. Muito bem, então. Vem, então, as formaturas das pré-escolas e também do nono ano aqui do município de São José do Cedro, secretária. É, nós estamos, então, nessa semana com um calendário, assim, bem extenso, com as nossas formaturas. No dia de ontem, nós tivemos a formatura do PROERDE, de crianças atendidas na rede estadual e na rede municipal, em torno de 150 crianças. E nós teremos, então, a partir de hoje à noite, as formaturas das pré-escolas e a formatura do nono ano do CEMEG também. Com certeza, um momento muito esperado pelos alunos e também para a Secretaria Municipal de Educação, secretária. É esperado pela Secretaria, ele foi todo organizado pelas gestoras escolares. É uma alegria muito grande para as crianças também, que vão estar recebendo o seu diploma de conclusão da pré-escola e o ingresso no ano letivo seguinte e na primeira série. Para a pré-escola, com certeza, o primeiro diploma de muitos que virão, né? O primeiro diploma e eles têm aquele entusiasmo de chegar nas noites agora, receber esse diploma e aquele passo importante, que o ano que vem eu já sou grande, eu já vou para o primeiro aninho, eu vou para a primeira série. Que maravilha, então. Outro assunto muito importante, que é de grande monta, aqui no município de São José do Cedro, é o Natal Luz, né? O Natal Luz nas comunidades aqui do município. Então, através da Secretaria de Cultura e de Educação, foram adquiridos 3 mil caixas de bombons, aonde vai estar sendo levado para as comunidades do interior, tá? Então, nós vamos estar indo na comunidade da Mariflor e da Padre Reus no dia 15, em torno de 19h30, 20h. No dia 16, nós vamos estar descendo para o São Vedelino. Lá vai ser um pouquinho diferente este ano. Vai acontecer às 15h, com a presença do Papai Noel, na rua principal, em frente à escola. Então, nós convidamos as crianças da Mariflor, do Padre Reus e da São Vedelino para que se façam presente e para estarem recebendo a sua caixa de bombons. Maravilha, então. Além das comunidades, aqui na cidade também será feita essa entrega, né, secretária? Aqui vai ser, então, no domingo agora, dia 18, às 18h, na Praça Antônio Fopa. Nós vamos ter uma carreta show, nós vamos ter a chegada do Papai Noel, um robô de LED, assim. Então, vai ser uma estrutura grande para atender todas as crianças do município, da sede do município. Com certeza, a criançada muito empolgada e esperando por esse dia, né, secretária? As crianças, elas gostam muito desse momento, os adultos também gostam, é um momento mágico, é um momento que a gente está chegando no final do ano, a chegada do Papai Noel, foi feita toda a decoração das nossas praças, né, para colocar essa magia do Natal em todas as famílias. Maravilha, então. A Secretaria Municipal de Educação, sempre voltada para o melhor dos pais e alunos, vai estar, então, com atendimento, a partir de janeiro, já na creche aparecida, secretária? É, nós temos um olhar muito especial para as crianças das creches, para as mãezinhas que trabalham também no final do ano. Então, esse ano agora, no mês de dezembro, nós já temos tudo organizado, e em janeiro, a creche que vai estar atendendo as crianças é a aparecida. Nós vamos ter cinco turmas funcionando, com professoras, com monitoras, estagiárias, as meninas que fazem parte da alimentação e a parte dos serviços gerais, para atender essa demanda de crianças que precisam de atendimento em creches. É, existe uma lei que rege, que diz que as crianças de creche, elas têm direito a tirar um mês de férias, para ficar em contato, em convívio com as famílias. Então, isso vem acontecendo durante todo o ano leitivo, mas quando chega aqui no mês de janeiro, nós temos essas mães que precisam trabalhar, que não tem com quem deixar essas crianças, e elas precisam desse serviço na creche. Tá, então, muito bem. Simone, deixo aberto. Alguma mensagem queira dar alguém a toda a população cedrense? Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, eu venho desejar um feliz e abençoado Natal a cada família, a cada criança, a cada pai, a cada mãe, a todos os professores, funcionários da Rede Municipal de Educação, os motoristas, desejando, então, um feliz e abençoado Natal, que Jesus possa estar renascendo em cada família, levando muito amor, muita paz, muita saúde, e que o ano novo seja repleto de realizações e de uma vida mais plena e mais tranquila. Tá, então, Simone Trevisol, ela que é secretária de Educação aqui do município de São José do Cedro, conversando com a gente sobre esses assuntos, as formaturas das pré-escolas, também o Natal, o Luz, também sobre a creche aparecida que estará com atendimento em janeiro. E o Jornal da Fronteira traz a informação com credibilidade para você e, a qualquer momento, a gente volta com mais informação. Música Música